Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Velo Hanuk Eu sou o Rafael Ziani e sejam bem vindos para mais um vídeo do canal Gente, esse vídeo aqui é basicamente um resumo do vídeo anterior Dando dicas para like, de como crescer no like Isso, o vídeo anterior foi basicamente isso, dando dicas para vocês de como crescer no aplicativo like E esse vídeo aqui vai ser um resumo desse vídeo aí Que tem vários likes, a gente vai citar os like que participaram nesse vídeo E vamos que vamos, beleza? O vídeo anterior está aqui na descrição Se você não assistiu ainda, como você crescer no like, ganhar muitos seguidores, muitas curtidas É só clicar aqui na descrição que você vai direto para o vídeo É, tá bom A gente separou aqui o que foi principal no vídeo aí Que todos os likes falaram, colocamos aqui o nome de todo mundo E os tópicos principais Vou citar para vocês aqui uma coisa importante que o Nicolas falou O grande Nicolas, brigadão aí, cara Manter a câmera do celular sempre em... Isso daí, cara, é fundamental Porque às vezes a sua câmera está um pouco borrada, né? Está suja, você coloca o dedo na lente Fica uma coisa estranha O vídeo acaba ficando ruim Então foca em deixar o celular sempre com a câmera limpinha Seguindo a linha de raciocínio da Sara de Minha Então, gente Vou estar no mínimo uma quantidade de vídeos todo dia Tipo, eu posto 20 vídeos por dia Vou estar sempre 20 vídeos por dia E no mesmo horário, tá, gente? Porque essas coisas já vão ter um momento para ver aquele vídeo Tipo, ah, ele posta vídeo 6 horas Então, 6 horas eu já vou lá para ver os 20 vídeos que ele postou Se você conseguir postar por dia 5 vídeos Cara, todos os dias já está bom Então, assim, ah, eu posso postar 10 Posso postar 20 Posso postar 30 Perfeito Mas faça isso todo dia com uma frequência Para preparar os seus seguidores para aquilo O Joãozinho vai estar lá esperando o vídeo 3 horas da tarde Meio dia 6 horas da tarde Ele sabe que você vai postar esse horário Então, assim, mantém uma frequência de vídeo Que você vai desflopar legal E, consequentemente, ganhar muito seguidor Sim Ótima observação, Sérgio Outra coisa que a Sérgio falou Que é super incrível Qualidade é melhor que quantidade Se você fazer 5 vídeos com qualidade Vai ter um maior número de likes Do que 20 vídeos ruins Exatamente Não adianta nada você fazer 20 vídeos, né? Tipo, 20 vídeos igual, não vai adiantar nada Se você fizer 5 com boas qualidades Um de comédia, um de transição, um de explosão e tal Sucesso Ah, gente, outra coisa Conteúdo original É sempre bem-vindo Conteúdo É... Explosão com fala Que nem a Sarinha fala Que nem a Sarinha faz É... Fazer vídeos de comédia Que são super rapidinhos e fáceis É só dar aquela pensadinha de noite O que eu posso fazer amanhã? Muito obrigado, Sarinha Pelas dicas Foram dicas maravilhosas Valeu, meu Deus E como a Dudinha falou aqui também Valeu, Dudinha, pela presença aí Gente, não desistir do like Persistir Cara, isso é muito importante Se você posta um vídeo ou dois Não tem curtidas Não tem nada disso e tal Não desanima, galera Não desanima Porque se você persistir Você postando É o que vai fazer você Ter bastante curtida no like Então assim Se você postar um vídeo de mês em mês Você sempre vai estar flopado Então tenta manter um padrão aí De quantidade X E não desistir nunca Porque é muito importante Desistir jamais Galera, eu vi que muita gente Está desistindo pra fazer do flop Desistir no aplicativo Gente, não desista Só grave mais, grave mais Que você vai sair do flop É uma questão de tempo E de ter... É... Como assim dizer? E não ser ansioso Exatamente Estar bem a esperar, né? Estar bem a esperar Produzir com vontade Não produzir pensando em ganhar sama Vou fazer esse vídeo Porque eu gosto de ganhar like Vejo que eu não gostei de fazer Faz um vídeo que você gosta Mais uma vez que você se sente bem Faz um vídeo que você... Que você acha que as pessoas Que estão ao redor vão gostar E você também Agora vamos para a Bruna Que falou super coisas importantes Obrigado, Bruna Pela presença Muito obrigado, Bruna Então, gente Uma dica que eu assisti Super legal da Bruna É fazer todos os tipos de conteúdo Pra que, Isabela? Que eu vou fazer todos os tipos de conteúdo Pra ganhar fãs Em cada categoria de vídeo Tipo, eu tenho fãs Eu fiz vídeos de maquiagem Esvolvão e transição Eu tenho fãs que vão curtir minha transição Eu tenho fãs que vão curtir... Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? E o esvolvão Eu tenho fãs que vão curtir minha maquiagem Então, gente Tenha público Para poder... Para poder ganhar mais fãs Uma coisa que o like gosta muito É comédia É comédia Então, assim Façam comédia Gente, pesquisa Entra nos perfis dos coroados Que fazem comédia Se inspiram neles Vai atrás Comédia Dá muito bom Só que não fica só na comédia Você pode fazer tudo isso Como ela falou Você pode ter um cardápio Pro seu público consumir Entendeu? O seu perfil vai ser diferenciado Porque ali no seu perfil público Pode consumir comédia Maquiagem Culinária Transição Eslonjão E tudo mais Outra categoria Que o like gosta também É efeitos Que nem a Lulu falou Daqui a... Porque, gente Efeitos Efeitos são maravilhosos Porque você pode fazer Vídeos de transição Com efeitos Que eu fiz um Super deu bom Então, gente Usem Uma categoria do like É os efeitos Porque tem gente que não curte muito E o like disponibiliza Esses efeitos Pra vocês Então, assim Usem e abuse Dos efeitos Que são sensacionais E mais uma coisa que a Bruna falou Que foi muito importante É a questão de encarar O like como uma família Uma família Gente, isso é muito importante Se você segue lá Uma galera X Cara, curte E comenta o vídeo Dessas pessoas E, consequentemente A pessoa vai fazer o mesmo Por você Porque é uma troca Vira uma família Vira uma união É uma comunidade O like é uma comunidade Então, assim Façam isso Como ela falou Exatamente aqui, ó Pra compartilhar Com seus amigos Pra você pegar Amigos Likes Dentro da sua cabeça Exatamente Se você compartilhar Os vídeos do like Fora do like No Instagram Facebook Whatsapp Onde você tiver Rede social Publica Porque você pode acabar Trazendo um amigo seu Pra plataforma Certo? E nisso Você vai ter um seguidor Do amigo Como ela falou Foi uma observação Muito boa Muito boa mesmo Como ela falou Só avisar Hashtag Família Like Coloca aqui Brinx Não Brinx Vou colocar assim Hashtag Família Live Exatamente Então façam collabs Se unem E vamos crescer No aplicativo Cada vez mais Vamos crescer juntos Seguindo aqui O Cadudinho Falou Gente Live Live é muito importante Se você tiver opção Live Faça live Tenta fazer Todos os dias Ou pelo menos Umas quatro vezes Na semana Três vezes na semana Se você não tem opção De live ainda Espera Calma o coração Aguenta E o que eu mais recebo De comentário De mensagem É Como é que faz Para liberar minha live Como é que faz Para liberar minha live Meu Deus do céu Libera minha live Vai liberar no tempo certo Seja um usuário Do aplicativo Presente E ativo Que a sua live Quando você Vê no superar Você vai receber a mensagem Que ela foi liberada E quando liberar Use e abuse Muito da live Beleza? Gente A live é uma coisa Que desflopa também Então sim Se você está flopado Tem opção de live Só que Ah não gosta de fazer live Meu amor Dá um jeito de fazer Porque live desflopa Real Muito Porque na live Consequentemente Como a Dudinha falou Você ganha novos seguidores E você vai ganhando Novos seguidores E assim você vai desflopando E quando você Meu Deus do céu 100k 50k E é isso aí Seguindo a linha de raciocínio Da tampinha Obrigado pela presença Tampinha Criar conteúdo novo E original Gente Isso Crie conteúdo novo E original Isso é muito importante É legal você fazer Que sim Que transição Dublaude dos outros Mas cara Joga sua voz Voz Para rolo Joga sua voz Para rolo E isso vai dar Muito certo Eu falei Já bela Dá super bom Por causa que Tipo As pessoas Começam a remunerar Você começa A ganhar mais seguidores E acaba desflopando Tudo Tudo é baseado Desflop Exatamente E quanto mais curtida Você ganhar Mais chances Você tem de entrar Com o ranking Quando você Entra com o ranking Você ganha Muito seguidor Seguindo a linha De raciocínio Da Tampinha Que ela fez A observação De entrar com o ranking Que é muito importante Mesmo Agora vamos para o Ninho Grande Ninho Obrigado Ninho Tamo junto meu bruxo Gente O Ninho falou Uma coisa muito importante Que ninguém falou Que é uma coisa Super 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 importante Legenda e capa São as portas Para o seu vídeo Por que? A capa É a porta de entrada Para o seu vídeo Antes de você ver o vídeo De alguém Você vê a capa Se a capa Tiver a pessoa Correndo assim Do nada Que viagem é essa Eu não vou entrar Num vídeo Com uma capa Entendeu? Então isso que ele falou É muito importante Você fazer uma boa capa E uma boa legenda E aí perguntas Na legenda Que vão gerar curiosidade Nas pessoas E vontade de interagir Entendeu? No próprio comentário Porque nos comentários Acaba nascendo novas amizades Então essa observação Dele aí Da legenda e da capa É sensacional E fundamental Gente São vídeos curtos E vídeos fáceis Porém Precisa ter Início Meio Enfim Show de bola No brigadão Para as suas dicas Seguindo aí O que a Sam falou Obrigadão Sam Pela presença Tamo junto Gente É muito importante A criatividade Façam vídeos criativos Se jovem Saca? Tipo Isso é muito importante Tipo Não vai lá E pega o celular E faz isso aqui Só Acabou Não Acha um parque Acha um jardim Seja criativo Grava na escola Com seus amigos Não recreio Então assim Solta a criatividade De vocês Porque isso é muito importante Pro aplicativo Like Eles gostam muito disso Agora vamos para a Sossô Navarro Sofia Navarro Então gente Ela falou Uma coisa que eu já falei aqui Que é gravar coisas Que você gostaria de assistir E coisas que você gosta de fazer Porque se você não gravar Se você gravar coisas Que você não gosta Você vai se sentir mal Vai se fazer um conteúdo Que você vai se sentir triste E like É um aplicativo de diversão Então você tem que fazer uma coisa Que você se diverte E fazer Exatamente Basicamente O que a Sofia Navarro Falou É o seguinte Produza conteúdo Que você gostaria De assistir Ou seja Se você gosta de assistir Um conteúdo X E tudo mais Produza esse tipo de conteúdo Porque provavelmente Outras pessoas Vão gostar de assistir Entendeu Faça algo Que você gosta De consumir também Saca Algo do seu gosto Não faça algo Porque está na moda Saca Se você não se identifica Com aquela moda Que está ali Para que você vai fazer Vai ficar ruim Entendeu Isso não vai gerar like Para você Então assim Faça algo Que você gostaria de ver E isso é muito importante Que ela falou Muito bem Observado mesmo Seguindo o que a Luisa falou Muito obrigado Pela presença Luisa Sua linda Ela deu dicas Importantíssimas Para você Gente Olha só Usar os efeitos Do app Cara Isso é muito importante Um like É um aplicativo De efeito de magia Tem muito efeito No aplicativo Muito efeito No mesmo Então assim Gente Use e abuse Desses efeitos Que dá para você fazer Comédia Lip Sync Transição Até slow Dá para você fazer Do like Usando o próprio efeito Recurso do aplicativo Então assim Use muito Os efeitos do aplicativo Que o aplicativo Vai começar a bombar O seu perfil Escuta muito Essa dica Gente Se você começar A usar os efeitos Do aplicativo Com boa iluminação O aplicativo Vai começar A gente se topar E você pode fazer Seu próprio Dilosão No like No próprio efeito No like Não tem nenhum Efeito de colocar Lento no like Fazer normal E colocar no lento Tem uns efeitos De mais dinheiro Do like Que você coloca Na hora de ilusão Vai ficar super legal É E seguindo aí A linha de raciocínio Da própria Luísa Que ela falou Gente Roupa É importante Tipo assim Não adianta você fazer 20 vídeos 30 vídeos Com a mesma roupa Faz uns 3 a 5 vídeos Com a mesma roupa Depois Troca de roupa Vai E deixe o seu perfil Com a sua cara Sabe Mantenha o seu perfil Original Do seu jeito Criando o seu tipo De conteúdo Que isso vai ajudar A você bombar Muito no aplicativo Forer Gente Seguindo a observação Que o Bruno falou Que é Bruno Egman Egman Eu não sei Falar o seu sobrenome Arruma um sobrenome Mais fácil Meu filho Porque Está aqui uma hora Só para falar o seu nome Pelo amor de Deus Ele comentou uma coisa Muito importante No vídeo anterior Que é o que Gente Se você está postando o vídeo Com frequência No like E tudo mais Vão naquela opção Do like Que é últimas Sabe Que vai aparecer Todos os últimos usuários Que estão postando o vídeo Sabe Aí você vai lá e curte A pessoa Aí você curte no vídeo E automaticamente Vai ver seu perfil Vai ver seu perfil E você vai Exatamente Vai te conhecer E vai descobrir O tipo de conteúdo Que você está postando E você pode ficar Ganhando um novo seguidor E um novo amigo E assim você Vai subindo no like É mais uma estratégia Uma boa observação Do Bruno Então é isso Tamo junto Obrigado pela presença E é nóis Então gente Não se esqueçam De curtir o canal Se inscrever aqui embaixo E comentar Se você gostou Do vídeo Exatamente Compartilhe o vídeo Com seus amigos Apresenta o aplicativo Like Para a galera Se você tem um amigo Seu vizinho Que não tem o aplicativo Like Apresenta o aplicativo Para ele Comenta aqui embaixo Se você gostou Desse tipo de vídeo Se vocês querem mais vídeos Se vocês querem tutoriais De algumas coisas Do like Se vocês querem tutoriais Pede aqui Que a gente vai Exatamente Exatamente E não esquece De deixar a boi Veio na hashtag Né Tava aí Hashtag Um e meio responde Que o próximo vídeo Provavelmente vai ser Um e meio responde Exatamente Você pode aparecer No próximo vídeo É só deixar o seu Desafio aqui embaixo Ou a sua pergunta criativa Ative o sino Compartilha com todo mundo Vamos que vamos É nóis Siga o nosso Instagram Que é esse aqui Oi Um e meio Instagram pessoal é Bela Ranocchi Rafael Ziane Tá aparecendo aqui na tela também Vamos que vamos Até o próximo vídeo Tchau